Nós estamos aqui com o enfermeiro João Paulo, da UBS do Pirajá. Você também está recebendo a segunda dose da vacina Coronavac. Para você, é uma segurança maior poder atender as pessoas da comunidade, seja imunizado? Sim. A gente trabalhou no início da pandemia muito assustado, né? Sim. Na verdade, a gente tinha medo, igual muitas outras pessoas, de pegar esse vírus. E agora, com a vacinação, a gente tem uma segurança grande. A gente tomou a primeira dose, estamos tomando agora a segunda dose da Coronavac. E a gente sabe que essa proteção vem dar uma segurança para a gente atender melhor os usuários, né? Principalmente aqueles que são acometidos pelo Covid, né? E a gente trabalha nessa tranquilidade. Ok. Muito obrigado, né?